Médicos que realmente trabalham e chefiam para deixar essa organização funcionando aqui em Maringá. Bruno Guerra de Itami chamando, então vamos lá. Qual que é a sua notícia de agora, Bruno? Diga lá, você também, que já fez muitas coberturas do helicóptero sobrevoando para salvar a vida, né, Bruno? Sem dúvida, Sal. Várias reportagens, um trabalho muito especial, que ajuda a salvar tanta gente por aí, né? A gente fica bastante feliz de ter esse trabalho aqui na nossa região e saber que tanta gente já pôde ser salva através do trabalho desse pessoal que cuida tanto de cada atendimento, cada atendimento para eles também é muito especial. Agora, em relação ao que eu tenho de notícia, Sal, é o seguinte, uma mulher de 26 anos de idade, ela estava saindo do trabalho dela ali na cidade de Perobal, se aproximando do veículo, um jipe Renegade da cor prata, no momento em que duas pessoas, dois homens, se aproximam dela e eles estão armados. Eles mostram a arma para ela, rendem essa mulher e então eles roubam o veículo dela. E olha só, depois que eles saíram do local, inclusive para assustar ali a vítima, eles dispararam, viu? Dispararam por pelo menos duas vezes e então fugiram. O carro dela, esse jipe Renegade, tem placas BEG6D87 e a polícia está em busca de informações sobre ele. Em relação a esse caso, tem uma entrevista com a própria vítima. Acompanhe. Nós estávamos guardando os materiais e de repente eu estava guardando na parte de trás do carro, né? E o bandido chegou e me deu uma coronhada, nas costas, assim. E aí ele mirou a arma, eu olhei para trás, assustada, dei um grito e deu voz de assalto, né? E falou que estava assaltando e tal e a minha secretária estava junto comigo. E aí eu peguei e falei, calma moço e tal. E aí ele pegou e falou, dá a chave, dá a chave. Eu vou levar o carro, já perdeu, perdeu. E eu preciso levar a chave. Daí eu peguei, entreguei a chave e aí ele deu um tiro para cima. Na hora que ele deu a chave, eu entreguei a chave. Na hora que ele deu um tiro para cima, eu para me defender, eu entrei dentro do carro. E aí eu dei um susto e entrei dentro do carro. Daí tinha outro bandido na parte da... já no motorista, no banco do motorista. Aí o bandido que deu a coronhada em mim, que estava com a arma, entrou no banco do passageiro. E... e mirou a arma para mim de novo. Ele falou, você não vai sair? Aí eu peguei, abri a porta e saí. E aí ele... a mãe da minha secretária estava esperando ela. Ela abriu a porta e ficou lá, não, vocês não vão. E ele foi lá e deu um tiro em direção a ela também. Estava passando um caminhão, pedi para o caminhoneiro travar o carro. E aí acabou que deu uma... gerou um engarrafamento, assim, ali na hora. Mas eles conseguiram fugir. E vocês viram ali no começo da entrevista que ela falou que além de ter o veículo roubado, ela ainda apanhou dos bandidos, viu, Sal? E ela contando, né, como foi que aconteceu, realmente a gente se coloca no lugar, né? Vamos aguardar e acreditar na polícia, né? Que com certeza pegue esses bandidos e quem estava por trás também desses casos. Porque realmente o fato chamou atenção isso lá na região de Perobal. Vem comigo!